Por falar em notícia vem chegando mais informação, olha só, por falar em notícia vem chegando mais informação, olha essa injustiça eleitoral cancela 2,4 milhões de títulos de eleitor, é o brasileiro não quer mais votar, por que será né, por que será que o brasileiro não quer mais exercer o seu direito, vamos saber. A justiça eleitoral cancelou 2,4 milhões de títulos de eleitores em todo o Brasil e no exterior, por ausência nas três últimas eleições consecutivas, as informações foram divulgadas na sexta-feira e podem ser acessadas na página do TSE, na área Serviços ao Eleitor, situação eleitoral, consulta por nome ou título. O eleitor também pode comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento de identificação com foto, a maioria dos títulos cancelados está na região sudeste, 1 milhão e 200, depois tem o nordeste com 412 mil, sul 290 mil, norte 250 mil e centro-oeste 207 mil e também 74 mil e 800 eleitores no exterior. Segundo o TSE, cada turno é contabilizado como uma eleição. O estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos com 670 mil títulos cancelados, depois tem Rio de Janeiro, 290 mil, Minas Gerais 220 mil, Rio Grande do Sul 120 mil, no Paraná tem 107 mil e no Goiás 96 mil. Entre as capitais, a cidade de São Paulo também encabeça o ranking com 199 mil títulos cancelados, está aí né, pois é, justiça eleitoral então cancelando 2,4 milhões de títulos de eleitor.